20, 20 anos, até se assustar, você está perdendo tanto E ela vai ficar na capoteira de balanço Vai ver pra tudo bem que tinha 20 anos Se vai lembrar de mim, se perguntar Onde esse cara deve estar E já está mal no chão que eu quero ouvir Eu vou me estar Esperando, me liga, me vejo, me guia É o meu Deus do céu Vou ter carinho das cozinhas, não vou me botar Vou ligar, te chamar, pra sair, não vai nos botar Vem que seja além dessa vida Eu vou estar Por quê? Simplesmente uma salva de campos para vocês, porque vocês merecem Mesmo que você, eu sou do cara Na fila de um ano, no lado de Fernando Assim não tem graça Mesmo que vocês, eu sou do cara 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 Depois de seis meses, um olhe pro outro E aí, oi, 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 oi Eu vou estar Eu vou estar Dez, vinte, vinte anos Eu desço e assustar Quando o céu já vemos Um dia vai lembrar A lenda de balão Eu já lembro de ver Quem que tinha vinte anos A lenda de mim E se perguntar Onde esse cara deve estar E eu vou estar Despegando o pequim Já esteja Até mim a cagar Um momento A viúva sozinha Não vou me morar Onde já te chamar Pra sair Na morada Sofá E que seja Além dessa vida Eu vou ficar Eu vou ficar Dez, vinte, 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 vinte E a cagar Um momento A lenda de balão E o que eu vou ficar Só tem Eu vou ficar Se perguntar Para sair Não vou ficar Dez, vinte, vinte E o que é E o que é Esperar Se perguntar Eu vou ficar Doce O que é O que é Foi O que é Tchau, tchau.